A Corinthians, canal Gurê da Fiel mais uma vez aqui Bom Retiro, São Paulo, sede mundial dos gaviões da Fiel trazendo um vídeo aí sobre a retirada da cabeça do gavião aqui da sede mundial mas essa não foi questão jurídica não essa é só a questão da reforma, em breve teremos outro colocado aí, né, tradição de tantos e tantos anos é apenas parte da reforma, vou mostrar pra vocês exatamente ali, né, onde ficava o gavião cabeça do gavião, esquina aqui, né rodovias em breve teremos novidade aí pra toda a família gaviões da Fiel aí não se preocupar, em breve a cabeça estará de volta aí mais imponente sempre representando canal Gurê da Fiel pede aí o seu like compartilhamento nosso de sempre vai Corinthians 82 o alto gavião é a família que tá hoje de preto o Obrigado.